Pessoal, é o Ports Trader aqui e olha só, sabe o que é uma das coisas mais legais do mercado e da vida de trader em geral? É quando você sabe que os seus métodos e o seu conhecimento realmente geram resultados, porque nada pior do que você vir para o mercado tentar e ver que não está dando certo. Agora quando você realmente tem algo, tem o conhecimento, conhece do mercado e vê que aquele leite gera resultados não só para você, mas também para outras pessoas, aí fica tudo mais bonito, tudo melhor, é uma maravilha. Então olha só, aula de hoje, zona de suporte, zona de resistência, fechamento de gap, tudo que a gente explica, que eu particularmente explico em detalhes aqui nesse canal do YouTube, que para mim é um dos melhores sobre day trade, explicado em detalhes e aconteceu exatamente a mesma coisa hoje. Então se você faz parte da nossa comunidade, por sinal, se você não faz parte, se inscreve no canal aqui para poder fazer parte disso, se você já vem assistindo essas aulas que eu venho postando diariamente aqui nesse canal do YouTube, você com certeza deve ter lucrado com o dia de hoje, tanto no mini índice como no mini dólar, somente usando as simples dicas grátis que eu coloco aqui nesse canal do YouTube. Então olha só, abertura do mercado hoje, gap de baixa, primeira coisa, a gente já sabe que gaps, maioria das vezes, potencialmente a gente tem a chance de fechá-los, então a partir disso, vamos só aguardar nosso sinal de entrada para fechamento de gap. E aí, o que a gente faz? A abertura do mercado hoje, abrir um gap de baixa direto, então antes do mercado abrir, a gente já sabia que a gente direto tem esse nível de suporte aqui embaixo, percebe que a gente tinha esse nível aqui, vamos desenhar aqui para ficar mais fácil. Aqui a gente desce, a gente tem esse fundo, depois a gente subiu, depois a gente desceu de novo, tem esse fundo, certo? Então o que acontece aqui? A gente marcaria então esse fundo ali, show, lindo, beleza, marcamos esse fundo aqui também, perfeito. O que isso aqui se chama? Vamos ver se vocês acertam, como é que é o nome disso daqui? Zona de suporte, uma técnica extremamente fácil de aplicar, muito lucrativa e que realmente gera resultado se você aplicar da forma correta. Só que uma coisa é muito importante, perceba que a gente entrou dentro da nossa zona de suporte e você não vai sair comprando só porque a gente está no suporte, né? Você precisa de mais pessoas junto com você, então não só porque a gente está no suporte, eu estou no suporte, vou comprar. Não, espera um sinal de força, e adivinha o que aconteceu aqui? Exatamente um sinal de força, e a partir daí você faz o que? Entra, coloca o stop abaixo, o seu alvo vai aonde mesmo? Topo. Sempre quando você comprar, o seu alvo vai nos topos, quando você vender, o seu alvo vai lá nos fundos. Então eu comprei aqui, onde é que vai meu alvo? Primeiro topo. Show de bola, lindo. A partir daí você só capitaliza. Quando a gente chega lá em cima, o que acontece? Vamos chegar lá em cima, naquele exato topo onde a gente já havia colocado nosso alvo, depois a gente tem mais um topo lá em cima, entramos aqui justamente no candle de força, stop abaixo, alvo nos topos. Chegou lá em cima no segundo topo, o que acontece? Resistência. Por que resistência? Porque aqui é a nossa próxima zona de resistência, no caso. A gente teria esse nível aqui, esse nível aqui, nossa resistência, primeiro topo, e a gente tem ali a nossa outra resistência. A mesma coisa que aconteceu aqui embaixo, aconteceu ali em cima também. Aqui embaixo você fez isso daqui, isso daqui, né? O preço entrou dentro dessa zona de suporte e retornou ali, entrou dentro da nossa zona de resistência e retornou. Quando retorna, retornou pra onde? Fibonacci, 50%. E a partir daí foi pra onde? Voltamos pro topo. Extremamente importante que você utilize isso tudo que você vem aprendendo nesse canal do YouTube. Zona de resistência, zona de suporte, eu vi explicado várias vezes. Fibonacci, várias vezes. Resistência, várias vezes. Cando de força, várias vezes. É só uma questão de você realmente ir pro mercado e aplicar isso, correr pra braço, ganhar dinheiro, colocar aquele dinheiro no bolso, deixar um joinha aqui no vídeo, se inscrever no canal e realmente acompanhar os próximos vídeos que estão vindo por aí. Olha só, mini dólar. Aconteceu exatamente a mesma coisa que eu vi explicado várias outras vezes aqui nesse canal também. A gente percebe que o mercado lá em cima abriu aqui, né? Voltou direto aqui embaixo e mostrou um super candle de força vendedor. Candle de força vendedor. Aí você pensa, putz, por que a gente não... Por que não continua logo após o nosso sinal de venda, portos? Não é um candle de força vendedor, você não disse que candle de força tem que vender? Não. Espera aonde que o sinal tá aparecendo. Se você olhar a análise do dia anterior, você vai ver que o mercado tava exatamente em uma LTA. E aí, você vai querer comprar no suporte? Vai querer vender no suporte? Quer vender aqui? Claro que não, a gente não vende no suporte. Suporte é lugar pra você comprar. Então aqui a gente tem LTA, um token, dois toques, candle de força, topo. Depois voltou, candle de força, topo, topo. Então a partir daí, você simplesmente utiliza a informação que o gráfico tá tendo pra você e lucra com esses trades, que são extremamente fáceis quando você realmente aplica o sinal de entrada de forma exata no gráfico. Então olha só, super oportunidade. Eu sei que vários alunos lucraram hoje, utilizando as técnicas de abertura de mercado que você vai aprender no Open, que por sinal, tá muito top. Tem um jab-jab-força de bônus. Então acessa o site, aqui embaixo você tem o link pra vocês acessarem o site do Open pra garantir a vaga de vocês e poderem lucrar nas três primeiras horas também junto com nós. Se você tá seguindo esse canal do YouTube, aplique o que você tá aprendendo aqui pra realmente ganhar dinheiro nos seus trades. Se você gostou da aula de hoje, deixa o seu joinha aqui, porque cada vez que você curte um vídeo, o YouTube automaticamente divulga o vídeo pra outras pessoas. Então eu tenho certeza que outras pessoas também querem aprender mais sobre análise gráfica. E se você indicar, se você gosta desses vídeos aqui, indica pra elas também. Compartilha de repente nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu Google, no seu Gmail, qualquer lugar pra realmente trazer mais pessoas pra cá. A comunidade aqui de Day 3 do Brasil, aqui nesse canal, tá crescendo cada vez mais. Passamos das 16.100 pessoas, então se você não faz parte, se inscreve. É só apertar no botãozinho que tá aparecendo aqui embaixo, se inscreve pra saber exatamente quando eu postar mais vídeos. Eu tô postando todos os dias um vídeo novo pra ajudar vocês. Então dê seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal. E olha só, 10xGains. Se você quer receber 6 aulas extremamente detalhadas, mais aprofundadas, sobre análise gráfica, gerenciamento, scalper, sinais de entrada e realmente formas de ganhar dinheiro na bolsa de valores, eu super indico o 10xGains. É 100% grátis e 100% online. Então você realmente só tem a ganhar quando fizer um treinamento desses. Se você gosta dessas aulas grátis aqui no YouTube, você vai adorar o 10xGains, que também é grátis, porém é mais exclusivo e mais aprofundado. O link pra você registrar tá aqui abaixo, na descrição desse vídeo. Então é só clicar aqui abaixo pra ser redirecionado pra página do 10xGains, o treinamento completo, se registrar e receber as aulas diretamente no seu computador, no seu e-mail. Então olha só, espero que você tenha gostado da aula de hoje. Dê seu joinha, se inscreve no canal e se inscreve pro 10xGains, porque ele é 100% grátis e é 100% online. São 6 aulas, é uma imersão total no mundo do day trade. Então se inscreve lá pra poder receber esse material exclusivo aqui pra comunidade Ports Trader no YouTube. Então vamos que vamos, galera. Espero que vocês tenham mandado bem hoje e sucesso amanhã também. Vamos que vamos. Tchau, tchau.